A Lei 17.260 de 2020, de autoria do deputado-tenente Nascimento do PSL, criou o programa Patrulha Maria da Penha em todo o Estado de São Paulo. O parlamentar visitou a Diretoria de Polícia Militar e Direitos Humanos da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A Lei 17.260 de autoria do deputado-tenente Nascimento, ela veio formalizar, outorgar uma força maior para a Polícia Militar no objetivo de formar e fortalecer a rede de apoio para a mitigação das vulnerabilidades das mulheres em especial, mas também dos idosos, dos adolescentes, combatendo a violência doméstica. O Núcleo de Treinamento Operacional é o departamento responsável pela especialização de policiais militares para a atuação no programa Patrulha Maria da Penha. Nosso treinamento, ele visa, além do aspecto legal do atendimento dessa ocorrência, aparelhar o nosso policial militar para que ele, com a ética, técnica e todo o cabedal de informações que ele tenha, também tenha condições emocionais para o atendimento dessa ocorrência, que não é fácil. O programa Patrulha Maria da Penha vai funcionar como uma rede de apoio fundamental para garantir segurança e os direitos das vítimas de violência doméstica, com ação social, segurança, apoio psicológico, jurídico e serviços oferecidos pelos centros de referência da mulher. A nossa incumbência aqui, neste momento, foi para que a gente formulasse uma capacitação para os policiais militares, que foi feita em torno de quatro horas de capacitação. Essa capacitação foi dividida de forma que todo o estado de São Paulo, todos os policiais tivessem acesso a essa capacitação. Foram aulas que englobam toda a questão histórica, questão da legislação, a questão emocional, através do psicólogo, e a questão prática dos policiais que já estão executando esta atividade. O nosso objetivo foi que ressaltasse a importância que todos nós consigamos formar uma rede de apoio para que esse programa, essa lei, ela consiga ter efetividade. Na sequência, o parlamentar fez uma visita ao 14º Batalhão de Polícia Militar em Osasco, na Grande São Paulo, para saber sobre a implantação do programa Patrulha Maria da Penha na região. A publicação da Lei 17.260 para nós, da Polícia Militar, principalmente para nós aqui em Osasco, que nós já tínhamos uma patrulha nos moldes da Patrulha Maria da Penha, é o suporte, suporte doutrinário, suporte técnico para que ela seja realmente implementada de todas as formas. E também a possibilidade de trazermos uma rede de apoio mais fortalecida no suporte a essa mulher que precisa, muitas vezes, de um atendimento psicológico, de um atendimento jurídico, até mesmo encaminhamento para o trabalho. É gratificante encontrar e ver o nascedor, né? A lei foi implantada, a lei a partir do ano passado, mas nós encontramos o problema da pandemia, muitas dificuldades para ter efetividade. E aqui nós vemos a Coronel Nisse, conversamos hoje, e vejo que já está, já é uma realidade. Então nós temos aqui já o treinamento dos policiais, já temos as ações aqui do 14º Batalhões, através da Coronel Nisse, que é uma conhecedora desse programa em defesa da mulher, não é de hoje, já vem fazendo esse trabalho já há muito tempo, e hoje nós vemos em loco, ver que já é uma realidade. E daqui está saindo para toda a Polícia Militar, já um treinamento para todos os nossos componentes, toda a corporação, e que venha a ser implantado para que essa reciclagem, os nossos policiais, possam dar um amparo legal e ter também um apoio legal dentro da lei para atuar. O policial militar, como disse bem a Coronel Nisse, ele não anda na casa das pessoas, mas ele vai poder ver o que está acontecendo, trazer para que nós possamos ajudar essas mulheres vítimas de violência doméstica, mulheres, o nosso maior patrimônio.